E olha, os Estados Unidos pediram para que cidadãos norte-americanos saiam da Rússia. A recomendação foi dada por causa do aumento da tensão diante da guerra contra a Ucrânia. O comunicado da Embaixada Norte-Americana em Moscou foi publicado nesta manhã e recomenda a saída imediata de cidadãos que residam por lá ou viajaram para a Rússia. A Embaixada também advertiu que norte-americanos podem ser presos indevidamente no país. Esta é a segunda vez em menos de cinco meses que os Estados Unidos fazem esse alerta. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. E aí Legenda por Sônia Ruberti